Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com o Deu e com a avó e a gente tá gravando aqui um vídeo. Nós estamos na BR Parado. É, na BR Parado. Opa, quase caí o celular. E eu tô aqui com a minha... Com o meu brinquedo, que é uma bebezinha. Deixa eu pegar aqui. Olha ali. Olha, gente. Não dá pra ver a carinha dela, né? Deixa eu tirar a touca. Tá vendo? Não dá, né, gente? Então, hoje eu tô com Deu, né? E a mata tá ali. Que medo. E... Vó? Vó? Fala aí com o pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Tô com saudade de casa. Deu? Vó, fobô! Tá chovendo aí! Aqui tá chovendo! Vem em Joinville, que quase nem chove. O cara também comprou uns negócios lá, viu? Aham. E eu... E eu estou ficando com medo, porque tá tudo escuro. E eu tenho medo que os ETs vêm buscar nós. Né? E o Deu tá brincando com a gente. E eu acho que vem um ETs buscar nós. Não vai, não. Não vai, não. Então, gente... Então, gente, a gente vai desligar o vídeo nosso, tá bom? Dá, dá, deu. Tchau. 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 Tchau, povo. Tchau. Tchau, gente.